Vai ser o melhor dia de todos Vai ter muita diversão Porque quando estamos juntas Com a Polly todo dia É sempre show Quando eu disser Boto, vocês dizem rosa! Boto! Rosa! Boto! Pare! A palavra é rosa, Chris, e não pare! Nós estamos procurando por um Boto cor-de-rosa Tenho que correr! Uma rabo-de-tigre marmorizada A borboleta mais rara do mundo É tão rara que você não tem na sua coleção de fotos de borboletas? Não, mas terei em breve Lá vou eu, rabo-de-tigre! Cadê a Chris? E quem assumiu o corpo dela? Ela quer mesmo essa foto Eu nunca vi a Chris assim tão audaciosa antes É incrível! E um pouco perigoso Ela nem tá olhando direito por onde tá indo Vamos, rabo-de-tigre Dê só uma paradinha para eu conseguir uma foto sua Não! Precisamos segui-la e garantir que ela não se machuque Mas como? Obrigada, é bom te ver também Olha, a nossa amiga está lá em cima Você pode dar uma olhadinha nela e não deixar ela cair? Muito bem, eu me sinto bem melhor agora Por que ela tá sendo vigiada por macacos? Eu tenho um plano B Vamos! Eu não vou desistir, pequena rabo-de-tigre Ela tá caindo! E subiu de novo Nunca duvide do poder dos macacos Eu consegui! Eu consegui! O que eu fiz? Não se preocupe Apenas pule! Eu consegui! Eu tirei a foto! Não acredito que eu andei daquele jeito lá em cima Estamos muito orgulhosas de você, Chrissy A melhor borboleta de todas! Borboleta? Sim! Apenas pule! Apenas pule! Uma coisa que vai ser a foto! Apenas pule! Apenas pule! Apenas pule! Obrigado.